Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola, hoje trazer o nosso time final escalado. Você viu o vídeo anterior, que a gente falou ali algumas análises, alguns bons nomes para a gente poder escalar nessa rodada 29. Hoje aqui eu trago o nosso top 5 por posição atualizado, e também o nosso time final para uma liga clássica já escalado. Além disso, vou falar de alguns bons nomes para a gente poder ficar de olho pensando em uma liga de tiro curto, principalmente no recritado. Se você não assistiu o nosso canal, inscreva-se também, ative todas as notificações dos próximos dias. A gente vai publicar muito conteúdo relacionado ao Fantasy Turbo, uma modalidade de jogo, vamos chamar assim, do recritado que vai ser lançado nos próximos dias. Então já ativa a notificação do nosso canal, a gente está preparando vários conteúdos, eu tenho certeza que você vai gostar e você vai começar jogando o Fantasy Turbo. E se você acompanhar o nosso conteúdo, vai sair na frente de vários e vários pitaqueiros que tem por aí, beleza? Vamos começar então aqui o nosso top 5. Aqui não teve nenhuma mudança, tá? Repetindo, a gente acredita muito no Bento e no Cássio, tá? Em terceiro lugar dá para colocar até o Keyle ali disputando com o Everton e também o Santos. Mas esses dois goleiros aqui, na nossa opinião, são os mais favoritos aí a conquistarem uma boa pontuação nessa rodada, beleza? Laterais a gente mudou alguns nomes, tá? A gente tirou o Pedrinho, lateral do Atlético Paranaense, a gente incluiu o Piqueires. E o Palmeiras aí deve vir com o time titular contra o Botafogo. Então vale muito a pena colocar os jogadores titulares de defesa do Palmeiras aqui na nossa top 5 de proposição. Veja que a gente só dobrou a defesa do Internacional, que os laterais têm o maior potencial de pontuar bem nessa rodada. A gente está indicando eles aqui, o Fagner ainda é dúvida, mas a gente vai manter ele aqui. E o lateral, o Kelvin, o Piqueires, o Kelvin também vai fazer uma boa temporada. Vale a pena ficar de olho no lateral do Furacão. Na zaga, a gente fez uma mudança, o Gil não vai jogar, a gente incluiu o Gustavo Gomes, o lugar dele, já estava na fila ali. Então a gente está dobrando a defesa do Palmeiras, muito aquilo que a gente comentou com vocês, né? Incluindo o Vitão, que já estava aqui, o Fabrício Bruno e o Paulo Bueno. O Fabrício Bruno mais pensando em SG e um desarme o outro. Acho que não vai se armar tanto assim nessa rodada, como já fez de uma vez, mas eu vejo que é um bom nome também para essa rodada. Nos meias, a única mudança é Saylan Patrick entre o Johnny, tá? Meia do Internacional. O Johnny vem fazendo uma boa sequência de pontuações e partidas pelo Inter. Tem uma pequena queda aqui, mas a minutagem dele foi baixa. Mais um volante, que também está saindo mais para o jogo, está participando de jogadas ofensivas. E o Santos tem tido muita dificuldade com meias que chegam, né? Que vêm mais de trás. O Zé Rafael e outros jogadores que o Santos jogou nas últimas rodadas. E o Johnny se encaixa perfeitamente no mesmo perfil ali que o Zé Rafael tem jogado nas últimas rodadas e outros jogadores. Esses jogadores têm custado boas pontuações, com falta sofrida, desarme, finalização e até mesmo envolvimento com gol, como aconteceu entre a rodada 22 e 24 com o Johnny. Aí mantivemos a Rascaeta e Scarpa, aquela apostinha do Marquinho Gabriel contra o Portaleza, que é uma opção mais ousada. E o Terence contra o Juventude. Não tem como o Juventude é o time que mais segue para meias quando joga fora de casa e o Terence vive boa fase. No ataque, a gente só fez uma mudança aqui no comando de ataque, tá? Aí a gente tirou o Vitor Roque e colocamos o Bissoli. Por que a gente colocou o Bissoli? O Atlético Goianiense tem sofrido muitos gols ou assistência de atacantes nas últimas rodadas. São várias rodadas consecutivas que o Dragão tem sofrido com atacantes e aí qualquer tipo de scout. Só por isso que a gente incluiu ele aqui. Ele é um cara que já estava no nosso radar, que a gente estava monitorando ele, que já temos várias análises que aí apontam que ele pode sim fazer uma boa pontuação nessa rodada. O Alemão pela fase dele, o Pedro nem se fala, o Pedro Raul retorna após suspensão. E o Iroberto também tem um bom potencial para ir bem contra o Cuiabá, que também está sofrendo com atacantes. E o Iroberto nos últimos nove jogos são sete participações diretas em gol. Então, há números que credenciam ele muito contra o Cuiabá. Beleza? E aí aqui tem a prévia do nosso time para essa rodada. Com até o momento, com o Bento no gol, laterais, piqueires e bustos. Na zaga, Balbuena e Murilo. A gente está colocando o Murilo porque é um zagueiro que está pontuando mais com média básica, a contrário do Gustavo Gomes. No meu campo, Arrascaeta, Terence e Johnny do Internacional. No ataque, a gente trocou, colocamos o Bissoli, o Iroberto e o Pedro. E o Pedro sendo o capitão da nossa equipe. Para quem quer saber mais aí quem está sendo os capitães mais escalados nessa rodada, olha aqui, diretamente do set do Cartola FC. O capitão mais escalado na rodada é o Pedro. Olha a distância dele para o Iroberto e os demais. Cara, quase 400 escalações. Então, é muita coisa de diferença aqui. Está praticamente somando quase que todos esses nomes aqui. Está aí quase que 400 nomes. Juntando esses quatro, dá quase o total de capitães escalados na rodada, que no caso é o Pedro, o maior capitã escalado. Mas aqui, eu acho que bate muito com aquilo que eu tenho conversado aqui com a nossa equipe. Acho que o Pedro é disparado a melhor opção de capitão para a rodada. Pela fase, pelo momento que ele está vivendo, pelo potencial de gols que o Flamengo tem para fazer nessa rodada. Depois, acho que o Iroberto, sim, se encaixa e o Arrascaeta. Eu só sinto falta do Teranzo aqui. Acho que o Teranzo poderia estar aparecendo nessa lista aqui dos capitães mais escalados da rodada. Minha opinião. Acho que ele tem potencial para pontuar bem nessa rodada aqui. E aí, os jogadores mais escalados no momento. Que aí é uma mistura de Palmeiras e Corinthians. São Babuena e Cássio. Gustavo Gomes, Fiqueires e Marcos Rocha. Técnico, Vitor Pereira. Meu Campo, Arrascaeta, Teranzo e Scarpa. O Scarpa a gente não vai colocar ele nessa rodada. Mas a gente vê que ele também tem um potencial. Inclusive, em várias rodadas seguidas, ele tem sido o jogador mais escalado. Porém, está no topo dos mais escalados. Mas tem sofrido um pouquinho de dificuldade. Eu acho que o time do Botafogo é um time muito forte fisicamente. Acho que ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Pode imitar? Pode. Mas acho que não vai ser um jogo tão fácil assim. Até o momento do Botafogo está bom. É um time que acho que vai causar tanto dano para o Palmeiras. Mas acho que não vai ser um jogo tão fácil. No ataque, o Pedro e o Roberto e o Pedro e o Raul, que voltam a jogar contra o Fortaleza. Detalhe o Fortaleza com algumas mudanças na defesa ali. Então, acho que é um time bom também. Acho que esse time aqui vai conquistar uma boa pontuação na rodada, acredito. Só tenho receio de escalar três jogadores do Palmeiras na defesa. Mas acho que é um time interessante para essa rodada. Falando agora de tiro curto, eu separei alguns nomes aqui. Para você que acompanhou o nosso vídeo anterior, te deu uma prévia rápida ali de alguns nomes. Estou trazendo aqui alguns nomes, alguns SGs ali para a gente. Eu vou trazer aqui outros nomes que, na minha opinião, acho que são interessantes também para essa rodada aqui. O Nathanael, acho que o lateral do Havaí é uma boa, até porque ele está jogando de ponta mais próximo do gol adversário. Um ponta, meia, ponta, mais ou menos assim. Jogando bem mais avançado. E é um cara que está contando muito bem com média básica. Além do SG, que o Havaí tem potencial de conquistar essa rodada contra o Atlético-Aniense. Ele vem pontuando muito bem contra os scouts. Aí ajuda ainda mais a pontuação dele a subir. Contra o Juventude, ele fez 7. Contra o Atlético-Aniense, ele fez 6.4. Contra o Atlético-Mineiro, 6.7. Contra o Havaí, ele fez 2.2. Mas olha só, que contra o Atlético-Aniense, ele perdeu o SG. Mas ele contribuiu com uma assistência. Ele fez até com uma boa pontuação. Contra o Atlético-Mineiro, ele fez uma ótima pontuação ali com média básica. Então, acho que é um lateral interessante que vale a pena a gente colocar no nosso radar o Nathanael. O Johnny, meia do Inter, como eu comentei com vocês, ele tem feito boas pontuações. Tenho gostado bastante dele. Ele antigamente era um volante mais defensivo. Mas como tem o Gabriel em campo, ele consegue ter um pouquinho mais de liberdade. E aí eu vejo que contra o Santos, ele também tem o potencial para ir bem. É um cara técnico, eu gosto bastante dele. Acho que é um jogador interessante. Acho que ele poderia ter mais tempo de jogo. Mas o Internacional tem uma concorrência muito grande no meu campo. Mas é um cara interessante para a gente poder colocar no nosso radar. O Marquinhos Gabriel, do Goiás, como eu comentei com vocês, é uma aposta minha. Eu estou colocando em vários times de tiro curto ele também. Eu acho que é um ótimo nome também para a gente poder colocar no nosso radar. E em uma variação ou outra, colocar ele. Acho que pode dar bom nessa rodada. Uma rodada que volta o Pedro Raul. Aqui algumas pontuações dele. Está sempre ali pontuando com finalização. Uma foto a sofrida toda a rodada. Temos o Germán Cano. Acho que pela má fase da defesa do Atlético Mineiro. Acho que vale a pena a gente ficar de olho nele também para essa rodada. Vem numa sequência boa de pontuações. Ele viveu uma fase meio que ruim. Mas voltou a pontuar bem. E ver que as pontuações foram dele fora de casa. Vem como ele oscila. Mas contra o Atlético Mineiro, que não vem tão bem assim. Vem cedendo muitas chances para equipes adversárias. A gente pega como exemplo o jogo contra o Palmeiras. E vê que o Cano ali, pelo menos guardaria uma das várias chances que o Palmeiras perdeu. De contra-ataque, de chance de fazer gol. Então acho que o Cano pode dar bom sim contra um Galo que não viveu uma boa fase. Por outro lado tem o Keno. O Keno viveu uma fase também muito boa. Várias rodadas aí pontuando muito bem com média básica. Então a gente pega aqui 3.8 contra o Bragantino. 4.7 contra o Havaí. 6.9 contra o Palmeiras. Sem gol. Ele meteu bola na trave. Mais 3 finalizações para fora. 2 desarmes. Então o Cano que vem numa crescente. Acho que ele tem grande chance de fazer gol sim contra o Fluminense nessa rodada. Tão gostado bastante das pontuações do Cano. Aqui as pontuações, as últimas pontuações dele dentro de casa. Acho que é um jogador interessantíssimo para a gente poder ficar de olho sim. É um jogo difícil. Mas eu vejo que ele contra, por exemplo, o Martinelli. Contra o Samuel Xavier. Acho que ele pode levar a melhor ali nesse confronto. O Guilherme Bissoli, como eu comentei, acho que vai ser poucas pessoas que vão apostar nele nessa rodada. Acho que é muito mais de Pedro Raul. Mas é um cara que acho que tem potencial para pontuar muito bem. Para fazer mais de 10 pontos aí, talvez. Contra o Tédio Goianiense. Vejo as pontuações dele dentro de casa. Cara, ele está pontuando muito bem. Muito bem mesmo. Assim, ó. Aqui, ó. Várias rodadas passando de 5 pontos. E é um cara que ele está pontuando muito bem com média básica. Ele é de gol. Às vezes se envolve com assistência. Então, é um cara interessante também contra o Atlético Goianiense. Tem técnico. Com mudanças no time. Várias mudanças no time. Com crise interna. Então, acho que o Havaí pode conquistar um bom resultado, sim, nessa rodada. E o Pedro Raul, como eu comentei com vocês aqui. Volta de suspensão. É um cara que a gente tem que sempre colocar no nosso radar. Está fazendo uma temporada espetacular. Espetacular. Algumas rodadas fazem uma pontuação aí muito acima da média. Conta o nome da comédia básica. Alguns jogos. Nesse jogo, acho que vai ser um pouquinho mais difícil. Mas eu vejo que ele é um bom nome também para a gente poder colocar no radar aqui e escalar nessa rodada. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. É muito importante para a gente. Vai ajudar demais a nossa página aqui. Essa aqui é a prévia do nosso time para essa rodada. Até o momento. Se tiver alguma mudança aí até o fechamento do mercado, a gente vai publicar no nosso Instagram. O link do perfil está aqui na descrição do vídeo, caso você não siga. E também lá no nosso grupo do Telegram. Beleza? Estamos juntos, galera. Boa sorte na rodada e é nóis.